Olá, 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 estamos de volta para mais um jogo no canal pessoal e hoje nós vamos voltar para a década de 80, ali, década de 90, com Double Dragon Gaiden, Wild of the Dragon, novo jogo da série Double Dragon, Double Dragon, que começou lá, como eu disse, lá no NES, lá no Super Nintendo, lá no Mega Drive, lá na década de 80, a gente está fazendo a década de 80 para a década de 90, o jogo de itemar, Briga de Rua, no caso, mais conhecido como Briga de Rua, na mesma vibe dos Capitão Comandos, Final Fight, esse jogo de Briga de Rua, muito bom, clássico, pra caramba, vamos dar uma olhadinha aqui, foi lançado dia 27 de Julho, tem 3 dias na gravação desse vídeo, e foi lançado para todas as plataformas pessoal, se vocês querem gravar, está baratinho, deve estar uns 20 e 50 reais, provavelmente no Brasil, como vocês podem ver, tem linguagem em português também, vamos começar aqui numa lojinha, loja de fichas? Como assim, loja de fichas? Ah, o que que é isso, loja de fichas? Jogo, dicas, arte, ah, gostei, legalidade, jogo para ganhar fichas e use as quadras, ah, ok, ok, é para comprar ali, para liberar as artes, legal, como eu estava dizendo, pessoal, foi lançado aqui, vamos pegar 30, 40 minutos, para ver se compensa colocar na lista dos desejos, ou simplesmente gravar, pessoal, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, inscreve no canal, dá um likezinho, comentários, sugestões para mais reviews, e views de jogos antigos e jogos novos novos no canal, para o que está lançando, se vale a pena ou se não, vale a pena jogar, vamos lá, jogar um pouquinho, dá uma adiante aqui, ah, ah, uma história, ah, tem, ah, uma gravação, parece mesmo, um tipo de, dos arcades da, 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 da 80 ou do superintento, altera a atividade do jogo, tá, número de jogadores, um jogador, beleza, continue, quanto das fichas, podem, ah, mostro definitivo, não, né, infinito, vamos botar um monte de jogo infinito, é, que só para jogar mesmo, ah, mas pode que jogar como se fosse arcade, né, pessoal, ok, tem três vídeos, tem que comprar mais vídeos, mas vamos jogar no infinito, tá legal, pode voltar, tudo troca, ah, vídeos do jogador, tá, ok, custo para rever, que tá tudo bem, vamos jogar do jeito que tá, iniciar jogo, legal, é isso aí, o somzinho parece ser legal, e a vibe ali dos anos 80, dos anos 90, tá aí, a fotinha, não tem nem cenário, não tem cenário de movimento, só as fotos mesmo, sei lá, ó, que legal, Killers, paião, avocada, a cidade de New York agora é governado por quatro, ah, são as gangues, sete dinadores, como sempre, né, sequestrou a garota, como sempre, Billy, o que aconteceu? Ah, o que, você, 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 como sempre, como se fosse o Hagá, o Final Pan, o prefeito, tá envolvido também, a oficial Maia foi pega e um confeito de gangues durante a patrulha, é sempre assim, sequestra a menina, aí os caras tem que ir lá salvar, você não pode fazer nada a respeito dessas gangues, alguém precisa dar uma menção, mas o prefeito pode fazer nada, mas os caras lá de mão rindo forte, eu acabei de ser eleito, retomar o controle da cidade não vai ser fácil, mas pode haver um outro maneiro, E o que, o Mestre Lindo é o seu setsuke dojo, é um artista comercial com habilidades não se paradas, quase não podemos acabar com uma cigarra na porrada, já falo o tempo que o Mestre Lindo desapareceu, Billy e o Vinicius são outros que e de isso aconteceram, antes se assumiram o Mestre se impediu para cuidar, ok. Ah, não, filmam, mate? Mate? Como assim? Pessoas na Céia são sofrendo que estão fazendo, e agora? tem um monte de secretos, parece que tem 16 personagens de secretos que vocês vão liberando a medida que vocês vão jogando, vamos jogar com o clássico mesmo? com a Mary não, o Billy, vamos jogar com o Billy, tem certeza? os quatro horas partem para acabar com a guerra entre a terra e trazer a paz de volta a Nova York carregamento, nem precisava disso ai, mas colocar não solgia provavelmente não tem nenhuma recompensa de pôr especial, objetivos, sequência de especial ah, tem metas para vocês fazerem se vocês quiserem ganhar moedinhas para abrir os extras ou seja, quanto mais vocês quiserem melhor, pegar os secretos me lembro muito do Tartal da Ninja, só que os gráficos são bem mais puxelados do que anteriormente o Tartal da Ninja é mais desenhado, mais poluído, mais profundo, é bem mais cartoon esse aqui é bem mais puxelado, se você tem especial ah, querendo ver o seu chefe Gordas! estamos sendo atacado assim, eu só queria ver o chefe oh, especial oh, legal imagino, imagino ok, gostei, os movimentos são legais Gordas nos deixe passar rápido troca os reforços oh, ele tem especial eu não tenho barra não oh, mas eu posso caminhar oh, PK passa tudo aqui será que eu dou barrada para baixo? oh, ele troca esse lado, olha se eu for um lado, é só virar que ele bate para o outro, olha os movimentos são legais, né? bem fluidos é pincelado, mas tem muito bem aqui, dica de Vitter Mafia só ficar na parida com o cara que ele não pode entrar porque ele não tem que aumentar a minha barra fica velho pra caramba aqui é um estilo especial não tem muita movimentação de cenário não tem muita movimentação de cenário assim, por exemplo, papel de parede, lixo na rua, cartaz nas paredes como se ainda está aberto de 80 como tinha no... nossa espiência de Woody tem que fazer essa secreta mesmo pra recuperar como eu estava me dizendo a interação de cenário não tem tanta interação de cenário pega, pega, pega pega, você não pode pegar não? por que ele não pega? eu peguei é o B o B o B o B o B o B ok, funciona, funciona eu achei que não funcionava especial é legal, enche rápido é, por exemplo, eu estava falando isso aqui, pessoal papel, descartado, não tem muita interação de cortar toda a energia com o vento os papéis se mexem, as coisas se mexem é bem legal não entende assim é legal o suficiente é nostalgia pela época pega, pega, pega o dinheiro estou sim a cidade de Nova York está realmente... ah, eu entrei aqui, olha perfeita, de jeito estão as duas portas ok, legal a interação das duas portas o cenário, para entrar dentro é legal olha 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 ele corre não corre não corre não corre para mim ele da compra não, 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 não não, não, não dinheirinho, vou pegar o dinheirinho, dinheirinho, dinheirinho dinheirinho Não, 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 não. Seu, pare, né? Sequênciazinha. Nossa! Seu, para, né? Ah, Dragon Cry. Vem, vem. Vem, vem, vem. Ele funciona as mesmas... As mesmas marcas que tinha na luta antiga. Se você só pular, ele pega. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ele pega doitinho ali. Tô correndo, eu preciso de comida. Tem coisa, não tem comida aqui. Cadê? Essa comida. Essa aqui é uma das games, ó. Killers. O cenário legal é que ele não tá batido. Não, 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 não. Não, 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 não. Seu fico aqui, eu tenho que pular pra me pegar, ó. Se eu pular, eles não podem atacar, sabe? Não. Uou, que que? Pula, pula, pula Ó, ó Bota, 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 bota Bota, bota, rosa, bota Comidinho? Eu acho Ah, não é não, eu achei que dava para pegar isso aqui Dá para pegar ali, ó Secreto? Isso aqui? Não sei Esse aqui lembra Street Fight, que é bom no carro Sonzinha é legal, impacta, direcionário é legal Rapaz, eu lembro muito mesmo, chuguei muito o W-A, chuguei o Final Fight Tem o outro que eu não lembro, o Calciar, que é bem famoso também Vou lembrar de Briga de Rua também Eu vou lembrar, eu vou lembrar Será que ele tem alguma coisa para o Street Level? É o novo, é Street of Rage, é isso mesmo Tentar lembrar, é os outros famosos, é o Final Fight, Tecton Fulman, Street of Rage Ah, Cadillac Dinosaur, nossa, clássico pra caramba Que rapaz é o Cadillac Dinosaur também É um jogo muito perfeito Muito divertido, rap O que são as opções? Golpes Golpes eu já aceito Ah, eu posso pegar, eu não peguei ainda Carregar o alto Mergulho, chuta, senta, rapaz Ah, é porque eu tenho que usar especial Corrida pra agarrar Trato pra agarrar e inventar Ah, eu não sei como é que agarram Ah, eu tenho inventário Ah, onde eu estou? Inventar Ah não, é o personário Eu achei que era outra coisa, achei que era coisa pra equipar Deixa eu ver se eu consigo pegar depois do caminhão Não, não consigo Eu achei que podia fazer igual o carro do Street Fighter Ok, vamos, vamos, vamos Vamos entrar aqui Ah, eu já estava aqui Então agora Será que eu posso entrar no caminho? Ah, corre Ok, então pronto O que é? Ah, esse aqui é o agarrão Ah, esse aqui é o agarrão O que eu estava querendo? Ok É pra cá Provavelmente Ou não Ah, isso Ah, é aqui, elevador Pegar um Isso é legal Ok Salve do prédio A musiquinha de elevador Vamos Tudo bem, tudo bem, tudo bem Nossa Que gira Nossa Ô, chefinho Como assim? Ah, Mr. Gui McGee Vamos mandar Dá lá Dois Pare, né? Ah, ok Fica esperto Não Não Isso é mentira Isso é bom 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 É bom Ah, não Ah, c**** Hahahaha Vai Sai Sai Ok Ok, então tem mais vinte. Sai de lado. E sai, sai. Pega de novo. Sai, sai, sai de lado. Sai de lado. Especial Call. Eu ganhei ponta, Especial Call. Acabar no PSA. Concluída aí, eu não sei o que ponto. Dinheiro total. Vida recente, 65%. 55%. Eu fiz combo. Tempo restante. Ah, ele tem tempo. Eu nem vi que tinha tempo. 2.630 de dinheiro. Ou eu posso comprar, ó. Mas tem melhor a eficácia das ações de aumento de dano em 50%. Especialista em golpes. Aumenta a taxa de geração de pé em 100% boa ativa. Esse aqui é o que? São braços fortes. Com a vida a base de aumento de dano de apião. Restar o corpo completo da barra de pé ao realizar um controle de multidade. Isso é legal, hein? Dinheiro ou vida? Não, dinheiro. É vidas. Pega esse 50 e barra. Ah, tudo por dinheiro. Olha, eu posso pegar mais dinheiro. Não, eu vou querer melhor a eficácia das ações de aumento de dano em 50%. Só que esse aqui é o problema. Não, esse aqui. Não aumenta a taxa de geração de pé em 100%. Esse aqui, ó. Enfim. Esse aqui é legal. Aumenta a velocidade. O movimento reduz o tempo de queda com esse aqui. Que eu quero ver a cidade. Ok. Pronto. Aguardo. Isso não é uma derrota. É uma retirada da cidade. A vitória dos heróis logo se espalha pela cidade. Trazendo uma nova esperança para o povo. É sério, é? Mas as grandes restrições são 50% reunindo armas terríveis e contra a pena dos mercenários perigosos. Até parece, né? Então esse cara é diferente. Parece que as vezes ficarão mais difíceis a partir de agora. Ponto de controle. Muito bem. Seleciona a missão. Agora eu posso selecionar a missão, eu acho. Porque agora que eu já fiz, ó. Olha lá. Eu posso voltar, provavelmente, ó. Para refazer ponto. Olha lá. Se eu quiser. Ó. Sequência especial. Só o tanto que liberou. Caramba. Esse é legal, hein? Recompensa especial. Eu libero personagens. Dependendo da missão que eu faço. Olha lá. Eu ganho dinheiro e ganho personagem. O que é que eu posso fazer de novo? Eu posso, provavelmente. Se eu comprar, eu posso fazer de novo. E ganho. Se eu abrir essas duas opções do meu, eu posso fazer de novo para ganhar mais coisas. Legal. Legal. Vamos pegar esse aqui. Porque eu esconderia os dois. Porque eu não fiz nenhuma para terminar essa missãozinha aqui. Eu não vou jogar muito, não. Como eu falei, pessoal. Vamos jogar só umas duas missãozinhas para ver o que é que o jogo, o que é que eu ofereço. O jogo, até agora, é muito bom. Cenários nem pixelados ali. Não era bem pixelado assim, não. Mas, ainda assim, conduz com o estilo que eles querem demonstrar. Muito bom. Gostei. Calma. Deixa eu tentar pegar esse cara aqui. Eu não tenho que ganhar o outro. Tchau, tchau, tchau. Tome. BOMé, especialıl. Ah é, isso aqui que faz. Se eu conseguir, se eu pegar meu ESP. Olha eu ganho, meu franguinho. Olha que eu entendi. Eu prometi para ter o especial. Uspis o bônus ganho. E de manter minha barra especial também. Olha lá. Special O攻. Meu especial tá cheio e eu comprei uma barra. Não 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 não. Não 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 não. Calma, calma, calma. Não 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 fizeram. Filma, filma, filma. Eu não sei o que ele tá falando. Que rapaz? Não? Eu sabia o que ia jogar. Eu tava tentando jogar aqui. Ai! As punkzinhas. Punk é levada bem. Deixa eu dar um special punha nessa galera inteira que você quer ver. Eu só consigo juntar ele. Vem cá gente. Vem cá gente. Vem cá todo mundo. Nossa, que mentira. Esses caras são mais fome. Só falta um tanto de dinheiro. Nossa sacaca tira 100 aqui vai. Obrigada. Tem gente dentro do trem. Vem cá. Nossa, que mentira. Cadê? 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 Cadê Cadê? Cadê? Cadê Cadê? 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 Cadê 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 Cad Ai, se eu continuar fazendo bomba lá, eu ganho mais pontas. Não. Não, 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 não. Nossa, que legal. Eu não perdi os pegados, cara, não, 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 não. Nossa senhora. Tô suspecando, cara, né? Especial. Vou pegar saída que eu tô morrendo. Esse aqui é legal de especial, eu preciso dar sequência especial. Especial aqui porque eu quero mais, porque eu tiro mais sangue. Ai, eu entrei no trem, eu não vi que o trem tava... Porque o trem tá se movendo, não dá pra ouvir. É. Ah. Viu, tá, eu tô caixinha. Ó. Deixa eu pegar esse aqui. Ah, tá horrível. Vou pegar o Beale de novo. Não, deixa eu pegar esse cara. Assalta mais esse cara. Não é forte. Achei que ele é forte. Não, ele é forte. Ele é sangue. Ele é na vibe sangue. Nossa, ele dá conta. Conta no ar. Puxa calaca. Tome. Nossa, que pesado. Ah, eu posso pegar o tempo da caça. E os cachorros não acertam. Não. Tem que ter um jeito de dar um 4 ataque. Ah, 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 ah. Nossa. Que mentira. Calma, calma, calma. Nossa, mas é ruim. Tudo é ruim. Tá vindo aí. Pega, 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 pega. Ah, isso. Aí, ó. É só dar super cup e pegar sangue. Legal, legal. Então tem que pensar dar super cup e pegar sangue pela frente. Tudo bem que eu quero ganhar grana, velho. Tudo bem que eu quero ganhar grana, velho. Tudo bem que eu quero ganhar grana, velho. Vou ficar em cima da caixa da outra vez. Porque os caras não me acertam. Olha o chefe. Nossa, olha. Ah, é grandão quanto é grandão agora. Arbo. Olha o do ar bobo. Ah, bobo. Eu conheço esse ar bobo. Tome, 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 tome. Que mentira. Ah, ele tem a mesma vibe do outro. Opa, ok. Quando ele tá fazendo ele não pode atacar. Quando ele vai pular, tem que vazar. Vai lá. Some. Some. Porrada no chão. Cadê ele? Nossa. Tem que ficar esperto com isso aí. Sai. 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 Que pena. Sai, sai, sai. Sai, sai, sai. Sai, sai, sai. Vai. 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 Aí, tudo bem, tudo bem. Sai, sai, sai. Sai, sai, sai. Sai, sai, sai. Pega o milho. Ah, 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 ah. Funciona. É só jogar um inimigo no inimigo. Sai, 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 sai. Vai. Passa, 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 passa. Vai. Passa, 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 passa. Nossa, filha. É os daqui mesmo. Eu sabia. Passa aí. Passa aí. Olha aí. Ela ataca até o inimigo. Joga. Passa. 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 Tô tentando pegar e não pega. Deixa eu pegar. Ah, não é o inimigo. Que mentira. Eu como de ar. Galera, bastante divertido. Joguinho simples. Pode aumentar o dificulte, pode diminuir o dificulte. Gostei. Na mesa. Da década do tempo. Comenta. Briga de rua. Clássico pra caramba. Quem jogou nos arcades. Uma pena que não existe mais arcades hoje em dia, né, pessoal. Porque, porra. Era maravilhoso. Jogar nos arcades hoje em dia. Esse aqui tem a vibe também. Dá pra jogar até de dois jogadores, aparentemente. Ou quatro jogadores online, se não me engano. Mas dá, né. Briga de rua. Clássico. Volta. A volta dos vitimados. Que não tá saindo muito, não. Que saiu. Saindo muito briga de funcionamento. Principalmente na vibe pros clássicos aqui. Eu gosto. É o tipo de jogo simples. Que não precisa pensar muito. Só pra se divertir. Só pra passar. Pra passar o tempo. E tem muito na novidade, né. Porque tem dezesseis personagens aqui. Pra você liderar. Se não tem alguém que quiser conhecer o jogo. Comprar todos os de três. Comprar todos os de três. Comprar todos os de três. Tem muitas opções. Pessoal. Espero que vocês gostem do vídeo. Recomendo. Na verdade. Esqueci de dizer. Recomendo. O jogo é recomendadíssimo. Dependendo do preço. Não é um jogo muito sofisticado. Mas é um jogo bastante divertido. Recomendo bastante. Saiba pra todas as plataformas. Switch. Playstation. Xbox. PC. Então dá uma olhadinha aí. O que vocês têm. Compre. Recomendadíssimo. É isso aí pessoal. Espero que gostem. Se inscreve no canal. Deixem comentários. Sugestões. E divirtam-se. Até o próximo vídeo pessoal. Tchau. Tchau.